Música Neste episódio falaremos sobre uma das trilhas mais conhecidas de Ubatuba, a trilha das sete praias. Uma oportunidade única de conhecer sete praias paradisíacas. O eslumbrar de lindas paisagens e aproveitar o profundo contato com a natureza faz com que essa trilha seja uma opção diferenciada de passeio em Ubatuba. A trilha das sete praias possui 10 quilômetros de trilha e está localizada na região sul de Ubatuba e liga a praia da Lagoinha até a praia da Fortaleza, passando pela Praia do Oeste, Pérez, Bonete, Grande do Bonete, Praia do Deserto e a Praia do Cedro do Sul. Entre elas estão alguma das praias mais bonitas de Ubatuba. É uma trilha de nível médio com alguns trechos de subida, podendo ser feita em cerca de 6 horas contando as paradas nas praias. A trilha das sete praias é auto-guiada, com placas de sinalização. Porém, ir com guia turístico pode fazer com que o passeio se torne mais interessante, já que este o enriquece com histórias e curiosidades. A praia de saída é a Praia da Lagoinha, e a trilha se inicia no extremo esquerdo da praia, depois do rio. A primeira praia que temos acesso é a Praia do Oeste. Depois de cerca de 10 minutos de caminhada, a trilha é fácil de ser percorrida. A Praia do Oeste tem estreita faixa de areia, mar calmo, muitas pedras, árvores e pouca estrutura. A Praia do Pérez é vizinha do lado esquerdo da oeste, separadas por grandes rochas. Possui um mar calmo com pedras submersas e um bar de praia que abre em períodos de maior movimento. Seguindo em frente, a próxima praia que temos acesso é a Praia do Bonete, já um pouco mais afastada. A Praia do Bonete é uma praia de beleza singular, uma das mais conhecidas da trilha. Possui um único bar de praia, é bastante preservada e tem um mar com poucas ondas. Seguindo por trilha a partir do canto esquerdo do Bonete, chegamos na Praia Grande do Bonete. É a praia mais visitada da trilha e também é com melhor infraestrutura. Por sua orla encontramos alguns bares de praia e é comum ver lanchas, escunas e outros barcos ancorados no mar. A próxima praia da trilha é a Praia do Deserto. A Praia do Deserto é a única praia da trilha que não possui nenhuma infraestrutura, o que faz com que ela também se torne a praia menos movimentada. É uma praia muito preservada e é um lugar onde as pessoas costumam parar para descansar e contemplar a beleza do local. Quase que continuação da Praia do Deserto, temos a Praia do Cedro do Sul e ambas são separadas apenas por uma formação rochosa. A Praia do Deserto do Sul tem um lindo visual e é considerada por muitos uma das mais belas da cidade. Lá encontramos um bar de praia, ponto de água e chuveiros. E no canto esquerdo seguimos a trilha para a Praia da Fortaleza, o trecho mais desafiador da trilha. Por fim, chega-se na Fortaleza, uma praia extensa de areia batida, mar calmo e ambiente familiar. Esta já é uma praia com boa estrutura, com algumas opções de restaurantes, bares de praia e estacionamento. Vale lembrar que a melhor época para fazer a trilha é de maio a agosto, o período com menos chuva em Ubatuba. Além disso, a volta deve ser planejada, já que a trilha é longa e leva muito tempo para ser completada. Os bares da trilha costumam abrir mais em épocas de maior movimento. Portanto, leve o que for comer e beber, e lembre-se sempre de recolher todo o lixo antes de ir embora. É preciso respeitar o meio ambiente e preservar a trilha e as praias visitadas. Então não ouça som alto, não mexa ou alimente os animais e vista roupas apropriadas para a trilha para maior segurança. Este foi mais um episódio de Ubatuba Vista do Alto. São incríveis imagens aéreas de Ubatuba, aliadas a um rico conteúdo. Para saber mais sobre a trilha das sete praias, visite o nosso site. Os links estão na descrição. Lá você encontrará mapas e mais dicas sobre a trilha. Continue nos acompanhando para conhecer ainda mais as belezas deste paraíso. Tchau, tchau.